Hoje nós vamos fazer uma entrevista numa rádio Nós vamos tentar gravar alguma coisa lá Se não puder a gente vai tentar gravar também Tá chovendo, eu não devia estar gravando, dirigindo Não faço isso em casa Aqui é a rua 9 de mar Tá bom Dá um tchau pra câmera Deixa eu filmar a voz dele Cacá São duas sílabas, não é Cacacá Tá acostumado, né? Acabei de pôr esportes pra FN Nunca tive problema Quem era fotógrafo antes? Eu Ela começou lá em cima de mim, isso é bem importante Contaram a empresa Hoje vocês tem umas mais conceituadas aqui Que é merecimento Segunda-feira, né? Vai começar Agora 10h50 e eu recebo aqui o casal Que eu descobri agora rapidamente no intervalo Eu vejo sempre eles fotografando Eu nos principais eventos aqui da cidade De vez em quando eu os vejo em colunas sociais Eles são colunáveis também E que vão contar a sua história agora Porque são fotógrafos renomados Foram convidados pra ir a cerca os países aí Conhecer e você vai saber um pouquinho da história Desse pessoal Que não tá morando em São Paulo No Rio, em Porto Alegre Em Paris Tá morando em Joinville Que é muito importante Eu vou pedir licença pro Max Pra dar o bom dia primeiro Pra Alana Que é a esposa das mulheres Tem preferência Bom dia, Alana Muito obrigada pela presença Tudo bem? Eu que agradeço Tudo bem e você? Tudo ótimo também Bom recebê-los Max, tudo bem, Max? Tudo certo Quem é que vai falar primeiro? Quem é que era fotógrafo primeiro? Eu trabalhava com informática Você trabalhava com informática? É Aí quando eu comecei a enlouquecer Eu fui pra azar Então na verdade a minha sorte de ir pra fotografia Foi por causa de um fotógrafo profissional Que atendia a escola que a gente trabalhava Eu e Alana, né? A gente se conheceu lá Eu entrei um pouco antes dela E saí bem antes E as fotos eram mandadas pra agência Que fazia revista Que demorava um mês pra ser feita Depois que a revista tava impressa Mandavam pra gente botar no site E o site que é mais dinâmico Devia receber primeiro essas fotos, né? Certo Então eu comecei a fazer essas fotos O pessoal começou a gostar As professoras começaram a gostar Comecei a fazer festa infantil Todo mundo acha que é balada Quem não me conhece Ou quem acha que me conhece Comecei com festa infantil Com as filhas das professoras E aí foi crescendo Aí comecei a fazer balada Que foi onde eu fiquei mais conhecido Eu acho, né? Não sei se eu sou conhecido ainda Bastante, bastante E aí depois a Alana entrou no estúdio Aí a gente começou a focar bem mais Porque ela é mulher, né? Mulher foca bem mais no trabalho Eu queria focar mais na arte A Alana entrou pra cobrar os clientes, na verdade Ela entrou na área financeira É que eu nunca tive coragem de cobrar das pessoas Pois é, você já colocou a mulher Porque pra mulher É muito caramonismo não tão fácil, né? A Alana é mais cara de pau do que eu, assim Eu gosto tanto de trabalhar Que eu fotografei de graça Se eu pudesse Se eu não tivesse contas pra pagar Se não fosse o mundo capitalista, né? E a Alana entrou pra focar no financeiro Aí ela passou por várias áreas E hoje ela é a minha chefe Olha só Eu já vou falar com a Alana Quero saber porque que é mais difícil Fotografar ou cobrar Mas a gente brincava aqui, né? Teremos pelo menos um ouvinte Que era o Dudu Martins Que passou aqui a pouco, né? E temos o segundo que é o Samuca E o terceiro que é a Fernanda Cristina Na recepção Mas agora o Gilson Bom Olha lá, Olivia Homem, Olivia Nossa amiga Gilson Bom Esse casal já fotografou aqui na Olivia É verdade A gente fotografa Eles são nossos clientes Pode mandar um abraço pra ele E pra Fábio Bom também E pra Olivia É Legal, tá aí Gilson Obrigado pela audiência Você hoje trabalha na fotografia, Alana Mas cobrança Era fácil cobrar, né? Ele te contratou com um pepino Na verdade Na verdade Na verdade É um pouco delicado, né? Principalmente quando A gente trabalha muito fotografando amigos Então Às vezes a pessoa esquece de pagar E tal E é uma coisa meio delicada Mas faz parte, né? Amigos que esquecem de pagar Vamos botar esses amigos entre aspas Na verdade Não são só amigos É que assim Quando a pessoa A pessoa tá louca pra ver as fotos Tá curiosa pra ver as fotos Aí depois que viu Não é mais uma prioridade aquilo Sim Então ela esquece até De acertar Se não for cobrado antes E hoje a gente cobra sempre Antes ou na entrega das fotos Não foi na entrega do trabalho É, depois pega o DVD Não é nem por mal E acaba esquecendo É normal Tá aqui o trabalho Me passa o dinheiro É Passa a grana Passa a grana Agora me diz uma coisa Você trabalhava nessa área administrativa Cobrança e tudo mais Na verdade Eu comecei na área pedagógica Eu fui professora durante dez anos Eu sempre gostei muito dessa área da arte Eu gostaria muito de ter feito faculdade de artes Mas na época não pude fazer E aí acabei fazendo pedagogia Trabalhei dez anos na área de educação E foi na escola onde eu trabalhei sete anos Que eu conheci o Max E eu acho que essa parte da minha vida foi muito importante Assim porque eu trabalhei sempre com crianças, com bebês E hoje a gente fotografa muito criança, muito bebê O que acabou me ajudando muito, né? Sim Agora daí a gente convidou pra trabalhar na cobrança lá Aham Mas até ali era uma relação profissional É, nós éramos muito amigos Nós éramos melhores amigos E eu sempre gostei muito de fotografia E aí a gente se aproximou por conta disso Uhum E a gente começou a trabalhar juntos Comecei a fazer a parte de cobranças Comecei a fazer maquiagem E ele de hoje em dia, certo? Conforme ele eu que dei em cima dele Fique bem claro Foi ela que me burinou Foi ela Olha que bacana O Ronaldo Correia Nosso amigo jornalista, né? Também estou por aqui no Cultura 10 Parabéns ao casal Muito profissionalismo da dupla Obrigado, Ronaldo Vocês têm um prazer incrível de fotografar Olha o prazer que eu tenho de fazer rádio É verdade Estar aqui com vocês e o pessoal Dando esse retorno imediato pra gente, sabe? Isso é muito legal Então isso é maravilhoso E aí você aprendeu a fotografar com o Max, foi isso? Comecei a fotografar e aprendi tudo com ele E aí começou o namoro também Isso, foi começando o namoro Depois se tornou um casamento A amizade era em preto e branco primeiro Depois começou a ficar colorida Comecei a ficar colorida Aí ela pediu pra ficar comigo Me convidou pra ir pra balada Não, a gente começou a ficar sem compromisso assim na verdade A gente era melhores amigos A gente sabia, cada um sabia a história do outro Inclusive das histórias e amores A Lana sempre foi a minha confidente E a gente começou a se gostar E começamos a ficar E aí a gente não queria espalhar a notícia E aí começou a virar Começamos a ficar meio com ciúme assim Aí oficializamos Não dava mais pra explicar Quando a gente viu já tava muito sério Aí eu pedi lá Aí começamos a namorar oficialmente A gente começou a morar junto Aí eu pedi lá em noivado Na festa do meu aniversário E ninguém sabia Só minha prima e minha tia Que foi na casa delas E um ano depois a gente casou Que legal Em 2012 Já vai fazer dois anos Quem antes fotografou o casamento de você? É uma pergunta que todo mundo faz Quantos fotografaram? Onze amigos foram fotografar Onze amigos E três foram filmar Certo Agora é interessante Eu já entrevistei pessoas que trabalham juntos E são marido e mulher, né? Existe uma situação que eu imagino muito legal Que primeiro é conviver junto Dividir juntos os problemas da própria empresa Os problemas e os bons momentos Saber separar um pouquinho Bom, agora nós saímos da empresa Estamos na nossa vida particular Sim Tem tudo isso, né? Para que a coisa flua Porque vocês acordam de manhã É uma coisa, é um casal Depois vocês vão fotografar Tem que continuar cobrando, né? Tem que continuar entregando trabalho É uma outra situação, né? Tem que ter bem um critério Muitas pessoas nos perguntam isso Porque algumas mulheres, amigas minhas Sempre comentam Ah, eu já tentei trabalhar com meu marido E não deu certo Porque aí a gente acabava brigando e tal Mas eu não sei se é porque Eu e o Marcos começamos a trabalhar juntos Como melhores amigas Mas a gente se dá super bem, né, Marcos? É E a gente é super feliz, assim, trabalhando juntos Porque a gente sabe que tem muitos casais Que não conseguem, né? Lidar com essa dinâmica de trabalho e relacionamento Falei que nós íamos até 11h10 Eu fiquei olhando para vocês dois É 11h17 Eu tenho que cortar alguma coisa do programa daqui para frente Mas vai ter a volta Porque eu senti que esse papo foi muito pequeno Muita coisa para contar ainda Eu quero cumprimentar vocês dois O profissionalismo que vocês têm nos eventos A gente percebe que é um trabalho realmente feito com paixão E as referências também Vocês já estão Porque as referências que eu ouço de vocês São muito boas A gente nunca tinha conversado assim de perto Mas onde eu ouvi falar de vocês Poxa, então vamos falar de fotografia Que é um assunto tão importante Quem vou levar? O Max e a Alana Obrigado por terem atendido aí o convite A gente agradece Foi um grande prazer E até breve Nós voltaremos Tá bom então Obrigado viu Alana Valeu Cacá 11h17 em Joinville Conversei com a Alana e Max Schwell Que sobre fotografia aqui no Cultura 10